Olá meninas, tudo bem com vocês? Como está tudo maravilhoso, graças a Deus! Hoje eu vim trazer uma dica super rápida pra vocês, aquele vídeo assim, que nem trazendo dica do nosso projeto Margem Simpson Brasil. Sim, sim! Vamos atualizar o projeto Margem Simpson que vocês estão achando que eu parei? Não Brasil, é que eu quero cabelo lá no tédio, só que eu já estou aqui, né? Cabelo diferente. Gente, quem assistiu a hidratação de tapioca, que eu vou deixar aqui no card, vai saber porque eu estou com esse cabelo aqui. E aí, como eu tinha feito esse tônico aqui, no mesmo dia que eu fiz hidratação de tapioca, eu já aproveitei pra gravar tudo junto, né? Porque a gente quer aproveitar a maquiagem, porque eu sei que eu vou passar o resto da semana sem passar uma base na cara. Hoje eu vou ensinar pra vocês como é que eu fiz esse tônico, que é o tônico de cebola, gente, que ele auxilia no crescimento capilar, no fortalecimento dos fios. E também ajuda no combate a calvície, pra você não ficar calvo, ficar com buraco na cabeça. Não, a gente não quer isso. A lopsia capilar, não. A gente não quer isso. A gente quer cabelo crescendo. Serve pra todos os tipos de cabelo, tá? Brasil, cabelo crespo, cacheado, anulado, liso, careca, cabelo na perna, pra tudo que você precisar. Esse tônico auxilia no crescimento capilar. Então, fique ligado nas dicas, no passo a passo, no passo a passo, de tudo que eu vou contar pra vocês, tá? Aproveita, antes de o passo a passo, dá like aqui no vídeo, tá? O like de vocês é importante pro crescimento do canal. Se inscreve no canal se você chegou aqui por conta dessa receitinha aqui, tá? E então já se inscreve, porque vai ter muitos produtos de crescimento capilar aqui ao longo desse mês, com o Projeto Magic Simpson. E vem comigo! Então, gente, pra essa receita de crescimento capilar, a gente só vai precisar de dois ingredientes no Brasil, assim, dois ingredientes, que é uma cebola. Eu peguei a cebola pequena, gente, porque essa receita não é pra guardar na geladeira, você usa e joga fora. E como aqui tá cheio dessas cebolinhas, assim, a gente não vai desperdiçar, né? A gente tem que usar o que tem causa. E três dentes de alho. Vou botar aqui na mão. Os dentes de alho, eu botei três. Era pra ser dois, mas eu escolhi três, porque os dentes de alho tá pequeno. E aí a gente vai processar os dois juntos no liquidificador com um pouco de água. Depois a gente vai pegar o sumo, que vai ficar na batida do liquidificador, botar no pano, espremer aquele sumo de aplicar no couro cabeludo. Vem ver! Esse é o resultado, gente, do tônico de cebola pronto. Ele não... Vixe, só tá entrando aqui, mas acho que vocês também não vão ver. A amarelinha aqui dá pra ver? Dá. Ele não serve pra guardar na geladeira, tá? Eu não guardo ele na geladeira. Só uso ele uma única vez no meu cabelo. E aí depois eu jogo fora. Por isso que eu prefiro fazer menos quantidade, menos é mais. Serve pra todos os tipos de cabelo. Cabelo crespo, cacheado, anduado, liso, careca, quer fazer o cabelo crescer. Eu uso ele três vezes na semana. A gente pode fazer um desafio se vocês quiserem fazer a medição e depois ver o resultado do cabelo. Ele é muito bom, é natural. O chame de 50 centavos você compra uma cebola, uns alhos e faz esse tônico. E ele cresce o cabelo, combate a caspa, alopecia capilar, combate a ceborréia capilar também. E, consequentemente, fortalece os fios, impedindo a quebra desse cabelo. Vamos aplicar pra vocês verem como é fácil? A aplicação não tem erro, gente. Esse é o meu cabelo sem lavar. Vocês também podem botar no cabelo lavado. Geralmente eu uso no meu cabelo sujo porque é um tônico, né? Então se você for botar no seu cabelo limpo, significa que você vai ter que lavar depois. Porque, além de ser natural, ele não é cheiroso. E não fizemos ele pra ser cheiroso. Quem quiser bombar, tiver dinheiro e condições, podem colocar aqui uma polinha de vitamina E. Ou então comprar aquela vitamina E que vem de farmácia. Eu vou abrindo o cabelo e colocando no meu couro cabeludo. Ó, você vai abrindo. Eu vou aplicar todo esse fácil aqui, que tem 120 ml, e eu vou acabar aplicando todo, porque eu não quero perder. Uma outra dica, se vocês quiserem também, é colocar ele no borrifador. Só que por que eu não coloquei ele no borrifador? Porque como o meu cabelo é crespo e tá muito embaraçado, ele vai pegar mais nas pontas do que na raiz. E no meu caso eu quero que ele pegue bem na raiz. Quero crescimento, Brasil. A gente quer crescimento, fortalecimento desse muco aqui, né? Nós tá pobre, nós não temos dinheiro pra minha capirré, então... Tacalo e cebola aqui em casa a gente tem. Rosa, quanto tempo eu deixo no meu cabelo, filha? Gente, esse tônico aqui, ou você pode passar a noite, dormir com ele e tirar no outro dia, igual como a gente faz com o óleo de rícino. Como você... Ai, caiu no óleo! Tô cega. Ou a gente pode também aplicar, deixar só uma aurinha do seu dia, todo dia. Todo dia que eu falo, todo dia você foi aplicado, não é todo dia não, viu gente? Quando você for lavar o cabelo. No mínimo de aplicação, gente, pra você ver o resultado tem que ser duas vezes na semana, porque você quer resultado. Então você tem que ficar focada. É igual a academia. A academia pra gente ver resultado é no mínimo três vezes na semana. A mesma coisa esse tônico. Uma vez só não dá resultado não. Quem quer ver crescimento de uma vez só, vai fazer a recita de ovo. Depois de aplicar ele todo no cabelo, eu vou prender o cabelo e, gente, deixar uma hora e depois lavar. Querida, esse tônico aqui é ferro na boneca, minha filha. O negócio funciona, o negócio é bom. Bom e barato. Tô usando meu cabelo tem algum tempo, eu tô vendo meu cabelo muito mais só, gente. Meu cabelo tava muito quebrando, sério. Eu cheguei a comentar com vocês que meu cabelo tava caindo. E eu não tava usando shampoo de hibisco, porque eu não tava indo na roupa pra hibisco. Tenho que voltar a usar shampoo de hibisco. Eu não tava fazendo um creme de crescimento capilar e eu tava muito agoniada com isso. Comecei a usar o tônico e já mudei pra água por vinho, sabe? Mudou. Mudou a minha história, da minha vida capilar, esse tônico aqui. Inclusive, vocês podem aliar o uso dele com o shampoo de hibisco. Lembrando vocês, gente, que tanto a cebola, cachorro tá latindo no fundo, porque fazer o quê, né? Aqui todo mundo tem animal, então basta cachorro latindo no fundo. Lembrando vocês que tanto a cebola como o shampoo de hibisco, que eu já fiz o vídeo pra vocês, são produtos que além de dar um crescimento capilar, eles tendem a dar um leve ressecado no cabelo, tá? É o preço da beleza, Brasil. Pra isso, você quer ficar bonito, mas não quer pagar o preço, pelo amor de Deus, né? Dá uma leve ressecadinha. Então é importante que no dia que você usa o tônico, você faça hidratação capilar depois. Faça alguma coisa no cabelo, nem que seja um tratamento no banho, mas um tratamento bom. Faça um negócio bom nos seus fios pra não deixar o cabelo ressecado e vá ser feliz. Me conta o resultado, tá? Vai lá no meu Instagram, arroba Roseapu, que eu tô sempre por lá. Me conta o que você achou. Vai na fotinha que eu postei do tônico, naquele gif bonitinho, engraçadinho. E me conta o que vocês acharam, se gostaram, se vão fazer ou não. E é isso. Na próxima eu volto pra mostrar pra vocês como é que tá o desenvolvimento do meu cabelo com esse tônico. Um beijo. Fim com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!